Fala galera, aqui é o Fleureiro falando. Então galera, estou aqui gravando o Devil May Cry 5 com o Gameplay. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gameplay. Estou com o vídeo aí com o Flero, é isso aí. Galera, eu estava vendo aqui. Eu vou cortar as condições do jogo para o vídeo ficar mais dinâmico e sem muita desenrolação. E para de roubar a frase do zangado, seu maldito. Você não pode falar isso, cara. Porra, estou tirando. Ah, vamos começar. Ó galera, vou de humano. Então é humano, humano como se fosse uma classe, tá ligado? Mas eu vou cortar daí essa parte. Ó, do Lineage é uma classe e tal, velho. Está tirando? Sim, eu sei, claro que tem isso. Mas eu vou cortar essa parte, galera. Daí quando for para o vídeo de verdade, eu volto. Fala galera, voltando aqui com o Gameplay. Olá. Estamos aqui na putaria que foi a zona da festa dele, assim. Aí ó, o cara vai se... Olha o que é isso, hein? Olha o coração dele. O cara manja das curas. O cara vai abrir a porta pelada para a mulher, cara. É, a mulher dá uma olhada no pênis dele, assim, né? Tipo, que pequeno. É, ela tipo, ela fala assim, que pequeno, né? Um dia, você é mais grande, não? Que criadores, filha da puta. Ela fica, vira um... Ô, mas essa mulherzinha tem uma bundinha, né, cara? Essa eu não vi quando ela corre ainda. Por que eu estou gravando agora? Ah, mas que agora tem um acontecimento legal. Essa acontecimento aqui é legal, né? Galera, o satanás vai vir e vai atacar nós. Quando eu estiver batalhando já, aprendendo os poderes, eu volto. Galera, eu voltei a gravar aqui porque essa parte é muito foda. O cara vai se vestir lá dentro, assim, ó. Uou, muito foda. Daí eu vou começar a gravar daqui e foda-se, fica grande o vídeo. Ó, que ninja. Galera, eu gostaria de comentar aí que tem computadores que bugam. E nesse bug, como eu posso dizer, mostra o pênis do cara, né? Como que é o pênis dele? Sei lá, cara. O vermelho, o ereto. É vermelho, o ereto, grosso. Então, galera, eu já volto a gravar. Galera, estamos aqui de novo. Vamos para o jogo. Mata, filha da puta. Você vai morrer porque eu sou foda. Eu sei que você gosta de pica, mano, mas não precisa ficar falando. Opa, F. Adoro. Ah, o F é legal, né? Deu um pulinho, ó. Pego isso no ar. Galera, eu joguei um pouco. Eu tenho uma aqui que eu estou jogando, aqui, assim. Só que hoje nós entramos numa conf aí muito gostosa. Né, Dark? Né, Ru? Dark? Cadê o Dark? 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 Não, porque nós estávamos vendo o vídeo do cara lá. O Dark também estava no vídeo do cara, tipo, o mais comentou lá. Bonito. Shift. Ah, eu pensei que a gente estava com a arma. A arma dele é muito massa, né, Dark? Né, Ru? Cara, o Dark não está na cofre, não, velho. Desculpa, cara. Mas é que você fala muito nele, cara. Eu falo, velho. Você que fica, tipo, ou e é com ele, mano. É bem eu, né? Eu não sei porquê, velho, mas... Eu? Eu? Eu não sei porquê, mas eu gosto de gravar com você, cara. Você é um cara legal, cara. Você vai pro céu um dia desses. My guns! Não, ele falou my guns. A arma dele é muito foda, cara, na moral. Hey, babies. What the fuck, monstro? Uhul. Só há boatos que eu escrevi download errado. Como você escreveu, cara? Soletri. Nossa, cara. Aí você foi arrastado. Oxe, peguei minhas guns agora. Já era, galera. Agora eu estou com minhas armas. Ó, a putaria foi boa, ele falou ali. Ó, uma delícia. Tá metendo bala. Galera, se vocês não estiverem escutando muito bem o volume do jogo, vocês falam pra mim aumentar. Aí que eu aumento, tá ligado? Mas é porque baixinho assim é legal. Ela é bom, é gostoso. Né, gostoso? Ele é ereto, grosso, vermelho. Puxa, tá, cara. Uma delícia, né? Atira nele, esse bicho, filha da puta, filha da puta, filha da puta, filha da puta. Morre. Você também, cara. Você gosta de um filho da puta, hein, cara? Nossa senhora, hein? Ah, cara, eu estou precisando das habilidades boas. Ah, vou quebrar tudo. É muito massa tirar, velho. Na moral, eu curti muito esse jogo. Muito mais que do Play 2. Sem mancada, o do Play 2 é ridículo de ruim, cara. Muito mal feito. Você jogou do Play 2? Já. Muito mal feito, né? Já zerei todos. Você não chegou muito mal feito do Play 2, cara? Não, eu achei legal. Eu achei ridículo, cara. Eu não gostei. Eu cheguei a ter um boss lá que ele parecia uma minhoca. Nossa, cara. Como você é engaiado. Você jogou essa parte também? Claro, fechei, né? Eu fechei sete vezes esse jogo. Nossa, você é manjo dessa puta ali. Ah, é fácil. Agora apareceu uma mulherzinha que tem um rabinho gostoso. Você tem que saber jogar. Desculpa aí, tá? Oh, e agora eu não sei. Se eu fico pausando ou, tipo, na hora da editação, eu corto as partes do... Das ocultosênites. Oh, pornô tem acento? Pornô? É? Eu acho que não, cara. Não, é que o cara colocou no vídeo aqui pornô com acento. Eu acho que ele não manja das putarias. É, cara. Eu também acho que não. Continua aí, velho, se não. Não, não. Tô continuando sim, cara. Mas é que, tipo, assim... Tipo, essa conversa que nós falamos, sim. Mas, tipo, eu vou cortar agora. Voltamos. Ah, não... Tem censura. Não pode ter censura. Por que tem censura? Eu não gostei disso daí. Não, cara, não, cara. Aquela parte que nós estávamos conversando ali, sim. Ó, sabe por que Rô não quis fechar o jogo? Não, cara. Tem censura no vídeo aqui. Não pode ter censura. Tá mal. Tá louco. Você sabe aquelas almas que você falou que ficam presas ali? Que noia. Fala. Você sabe aquelas almas que você falou que ficam presas? Na parede lá? Então, eu tento liberar o máximo delas. Tipo, eu não quis fechar o jogo por causa disso também. Pra mim, gravar e ter elas. Pro jogo ficar, tipo, mais complexo, sabe? Entendi. Pô, velho. Tá ligado? Pornal não é proibido para menores de 18. No site tá aparecendo que é proibido para menores de 12. Mas ele sabe que o Rubem Play vai aí mesmo. Ah, mas não. Mas não. Na moral. Hoje em dia tá muita putaria nessa parada, velho. Pensa, cara. O Dark, um menininho novo de 12 anos. Fica falando pênis ereto. Fica vendo o vídeo do pai de família. 12 anos. Você tem certeza disso? 12 anos. Não. O Dark é pai já, né? O Dark é pai. A avó, tataravô, né? Pô, da puta. Vocês têm que morrer, seus bichos do demônio. Uma coisa que eu sei, cara. Que a máquina é feita pra perder, cara. Mas eu já abri tanta coisa aqui, velho. No PC, mano. Eu tenho que fazer um upgrade daqui a pouco. Tava mandando fazer um upgrade ali, mas eu faço seu upgrade se eu quiser. Nossa, cara. Como isso é mal? Né, cara? Vai chamar alguém pra mim? Vai chamar o Dark. Ah, não, cara. O Dark é mal. Como é que é tudo mesmo o Dark, não? Não, não coloca o Dark na conf, cara. Ele fala muito, cara. Ah, não. Nossa, cara. Você falou que o Dark fala muito. Nossa, sua morte, cara. Nossa, velho. Na moral, mano. Eu não consegui, velho. Eu não consigo pular aqui, velho. A parte aqui. Nossa, cara. Como você é inútil, você não consegue pular. Tipo, dá o double jump. Sabe naquela prêmio? O primeiro? Pula, pula e depois pula de novo. Não, você tá zoando. Claro, né, cara? Você deu a instrução e eu consegui, velho. Eu fiz tudo que você mandou. Tudo certinho. Sem erro. Tipo, caligrafia. Nossa, cara. Como a internet é mala, fechou sozinha. Ah, não, cara. Eu denunciava ela. Ah, velho. Só que a parra me escondou muito massa. Vamos fazer um upgrade aqui na nossa espada. E vamos voltar pra gameplay. Galera, eu tô pensando assim em cancelar tudo quanto é tipo série de Minecraft. Tudo. Tudo que é relacionado a Minecraft. Ah, por que você tá falando por quê, cara? Você falou que não vai ver meus vídeos de Minecraft. Ninguém gosta dos meus vídeos de Minecraft. A não ser alguns otários. Mas é a verdade, cara. Nada além da verdade. Galera, o Rue Gameplay tá com um pouquinho de problema ali no seu áudio. Tipo, deu um problema no microfone dele. Tá, 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 tá tipo assim. Pum. Tá tipo assim. Tá tipo assim, tipo PC velho. Hã? Microfone velho. Ah, tá. Não, mira-me nos bichos de cima ou animal. Olha só, cara. Como você é nervoso. Esse carinha aqui deve marcar aí no manjo das putarias. Galera, vocês podem ver que a câmera... Cara, mas... Cara, mas... Fala aí o que você ia falar. Cara, na moral, mano. As músicas desse jogo são muito boas, cara. Eu tenho todas elas no meu PC. Será que tem por teu... Elas tem copyright? Claro que tem, idiota. Nossa, cara. Como você é burro. Uou, shift, seu otário. Você... Não, você... Você acha que você manja das putarias, né? Você não vai conseguir me pegar. Atira em nenhum aqui, bicho. Não vai conseguir te pegar, né? Uhul. Desvei... Desvei todos os golpes desse bicho burro. Uou, entrei aqui. Nossa, mas na moral, velho, que essa menininha que ajuda ele tem uma bundinha muito gostosa. Ele é meio pagão, assim, né, velho? Com os bichos, né, velho? O... Dante, né, mano? É mesmo. Tipo, ele... Que nem, tipo, tem uma parte que eu tô lá. Ele pega e, tipo, fala bem assim, ó. Opa! Tipo, pega e ele fala bem assim, tipo... Um Dante, tá ligado? Vai intimar meio que ele, assim. Ele pega e gera uns... Pobre. Opa! Só tá na... Sai de perto de mim. Ele fala bem assim. Ela falou, ah, você tá bem? Tipo, assim, dela e dele. Haha. Aqueles bosta, tipo, assim. Ele se acha foda, cara? Mas ele é. Eu sei, cara. Eu gostei muito desse jogo. Agora, quem não sabe... O... O... Dave Marquise 5... Não é... Não tem nada a ver com o Dave Marquise 4. Porque o 4, o Dante tá grande. Tá adulto. E no 5, ele é adolescente, hein. É, e tipo... O 5 é um novo recomeço, né? Do Dave Marquise 4, na verdade, né? Mais ou menos, cara. Mais ou menos. Mas, tipo... É como se fosse... A história da vida dele antes dele se tornar aquilo lá. Tipo, assim, cara. Mas, na moral, eu prefiro isso, cara. Porque eu achei... Eu não gostei das... O Play 2, cara. Eu não gostei, velho. Até hoje mesmo, eu falei pro meu amigo que tinha baixado o Dave Marquise 4. Eu ia fazer série pra ele. Não, você errou. Um outro que mora aqui perto de casa. Ele falou. Ah, não, cara. Mas o jogo é pai. Eu falei. Não, cara. O novo que foi lançado é bom. Mas os antigos, na moral, decepcionam. Não sei. Eu gostava deles. Eu não gostei. Cada um tem sua opinião, Flé. Cada um... Ah, eu sei, né, cara. Oh, my God. Os bichos tão fortes. Só tem uma diferença entre todos eles. É o gráfico. É a opção da idade. Gráfico, jogabilidade. Por aí. Ui, a Bela Anderson. Opa, quase morri ali. Deu uma capotada no jipe. Nossa, cara. Você deu uma capotada no jipe, cara. Nossa, só que lindo. Oh, na... Ah, no Dave Marquise 2, ele tá com esse cabelo branco, né, cara? É, por isso que é uma paródia. Tipo, ele fala em nem um milhão de anos, ele fala. Que interessante, cara. Eu lembro de praticamente tudo que eu faço hoje. Sabe por quê? Porque eu presto atenção. Ah, quase morri, cara. Meu Deus. F. Ah, F. Eu bati, você acha que tá tirando? Galera, o jogo é um mundo alternativo. O que é um mundo alternativo? Eu não sei explicar, mas eu sei o que é. É, é Limbo. Limbo não é aquele joguinho de preto e branco que você jogava na sua infância. Ridículo. Limbo... É, ridículo, literalmente. Limbo é um mundo alternativo que os demônios criaram para... Para os... Na verdade, que os anjos criaram para que nenhum humano sofresse nenhum dano. Só que, com o decorrer dos anos, os demônios foram aperfeiçoados. E, assim, conseguiram quebrar algumas coisas do limbo. Como, por exemplo, quando você vai pegar seu casaco e corta aquela roda gigante. Lá no mundo real dá pra ver a roda gigante se melvendo sozinho. E isso foi um erro que os demônios conseguiram fazer. Nossa, cara. Aulas... Com o What the Hell. Nossa, piá. Eu manjo muito de bater nesse monstro aqui, piá. Olha só, velho. Já deu dano capirotismo nele. Nossa, agora eu tô metralhando na face dele. Na moral, cara. Já tô muito bom no jogo aqui, velho. Uma dica. Oi. Só atire nele quando ele for distante. Porque o certo é você bater com ele com a espada, senão ele não sofre muito grande. E você vai demorar até um ano pra matar ele. Nossa, já. Você é mancada. A vez passada eu levei um pau tão grande dele, mano, que eu tava jogando. É por causa que você só atirava nele. Não, não. É um tal de fleruleiro que se inscreveu no meu canal. Então, piá, eu falei pra você. Eu falei pra você, né, que tipo, eu pensei que eu ia inscrito no seu canal, mas no final nem era. Nossa, cara, a primeira vez eu demorei muito pra derrotar ele, cara. Nossa, cara, como você é mal. Galera, esse foi o primeiro boss que nós derrotamos, porque nós manjamos da putaria, velho. Então termina o vídeo por aqui, cara, senão o seu vídeo vai ficar muito grande. Sim, cara. Opa, caiu meu... Calma aí, relaxei. Deixa eu colocar meu fone de novo, caiu aqui. Opa, 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 opa. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Deixe aquele like, aquele favorito, aquele gostei. Passe no canal do Rue Gameplay, que vai estar na descrição desse vídeo. E quer falar alguma coisa aí, Rue? Só queria falar que vocês devem jogar esse jogo, porque é muito bom. Ótimo, galera. Eu conselho a baixar. Eu gostaria de recomendar aí, quem é fã do Lero aí, a fazer um gameplay, que eu irei assistir com muito agulho, que é do Darksiders. Só isso. Darksiders. Valeu, galera. Darksiders é legal. É muito foda. Valeu, galera. Deixa o like para você, que os amigos vão muito. Fui! E aí